Bom dia pessoal, bom dia, bom dia. Estou fazendo vídeo aqui para vocês em alta resolução. O sensor TV tem a opção 4K. Por favor, coloque para você ver aqui nossas Guganvilhas em 4K. Estamos aqui começando o auge da floração delas. Nos meses de setembro, agosto, setembro será bem mais, será bem mais flores, mais plácteos, flores. O vídeo vai ser curto, só para mostrar para vocês como que está aqui no dia de hoje. Olha que espetáculo, mistura de cores. Eu havia colocado muito mais cores aqui, só que como ficou aqui na chácara, não dava para regar todo dia, então acabou morrendo algum. Esse aqui está sem flores ainda. Esse aqui começou, olha, vai enchendo aqui de botõezinhos. Mistura bacana de cor também. Esse vermelho tem evidenciado muito bem aqui nos enxertos. Olha aqui essa mistura de cor. Esse vermelho aqui, pega muito bem na enxertia, dá um volume de floração muito bacão. Isso aqui praticamente o quê? Tem só uma dobrada aqui. Acho que está até sem enxerto isso aqui. Olha aqui. Olha aqui. A varia gata branca, nós temos um enxerto com ela ali, praticamente ela já está florida aqui, eu acho que mais de um ano já. Ela floriu e vai renovando e tal. E está nesse ciclo aí, bem contínuo. Olha aqui que top. Aqui um dos dois mais bonitos aqui. Esse aqui ficou muito bacana, esse aqui já é mais antigo, esse enxerto. Já está aqui na chácara, já foram os primeiros enxertos a vir para cá. Está com a estrutura mais encorpada, a copa já está mais formada. Olha que tom bonito aqui. Olha que tom bonito aqui. O restante colorido são brácteos, que são folhas disfarçadas. Olha que efeito legal aqui do sol. Incrível a quantidade de cores. Eu quero colocar bastante vasos aqui ainda, para aumentar mais essas cores aqui do jardim. Beleza? O vídeo de hoje foi curto, foi só para mostrar a evolução aqui do jardim para vocês, tá? Em breve iremos fazer um gramado aqui também. Vai ser registrado passo a passo. E vou mostrando para vocês aqui a nossa evolução aqui da chácara. O céu azulzinho, limpinho, nada de nuvem. Já estamos no período de estiagem aqui no Mato Grosso. Da região centro-oeste do Brasil. Daqui a pouco essas folhas dessas árvores vão cair tudo. E vai ficar aquele aspecto bem... Fica até feio, mas é parte do processo aqui do cerrado. Deixa eu mostrar aqui esse bico de papagaio. Olha que bonito que está. E aí, consegui uma muda da neve da montanha com o meu amigo Nivaldo, que semana que vem vai estar aqui. Ela é a primeira floração dela. Ela vai encorpar, vai dar uma copinha aqui. E futuramente registrarei para vocês verem. Eu creio que ela seja fácil fazer mudos, ó. Tá bom, gente? Abração para vocês. Fiquem na paz aí. Se gostou, deixe seu like, sua inscrição. Tá bom? Obrigado a você que está sempre assistindo. Sempre vendo os vídeos até o final. Fiquem na paz aí, tudo de bom para vocês. E aí E aí E aí E aí